Não me conhece, não vou me apresentar, tem sido assim... Estamos de volta no Antenados na Geral, estamos falando um pouco sobre o arsenal do inimigo. Você sabe muito bem que a gente precisa entender um pouco de como ele trabalha e quais são as suas artimãs para a gente poder também estar ciente, né? Do que é Deus, do que é Satanás e claro, às vezes é a gente, a gente culpa os dois, né? Mas também para falar um pouco sobre isso, recebo ele que é pastor da Igreja Evangelica, Ministério Internacional do Avivamento, pastor Everson Rodrigues, meu amigo, bem-vindo ao Antenados. Sempre prazer estar aqui, André, a equipe é fortíssima, né? É bom falar sobre esse tema, né? A gente, quando fala em batalha espiritual, parece que o crente gosta, mas às vezes a gente não sabe as diretrizes corretas para atuar dentro disso, né? Dentro disso, isso acho que é até crescente dentro de várias igrejas evangélicas, muitas pessoas que são, vamos dizer assim, conselheiros ou militam na área de batalha espiritual são pessoas provenientes de, enfim, do candomblé, do espiritismo, do satanismo. Você acha que às vezes uma pessoa que já teve essa experiência prévia e ela se torna um Deus, eu acho que de fato salva ela, restaura ela, mas às vezes não é perigoso ela militar nessa área de batalha espiritual, não traz um pouco de ranço? Eu até falei no último bloco de um amigo que já teve situações no candomblé e eu vi um negócio de despacho, fui tocar, ele, não, não toca! Porque isso, não sei o que, é consagrado e tudo, e eu, parecia que ele tinha um, super valorizava talvez aquele tipo de trabalho, e eu, não estou nem aí, não peguei, não aconteceu nada. Pode ser perigoso uma pessoa que teve esse passado, trabalha hoje no evangelho sendo um conselheiro espiritual nesse sentido? Creio que sim, creio que é muito perigoso, né? Eu já tive até alguma experiência com algumas lideranças na minha própria igreja, trazendo essa super valorização, né? Tentando trazer um nível de batalha espiritual, como se a gente tivesse que viver essa guerra constante e, ao mesmo tempo, trazendo um pouco do misticismo para dentro da questão cristã, né? Como você falou, esse ranço, ele acaba vindo, né? A gente tem alguns nomes, né? Que hoje no Brasil falam sobre batalha espiritual, não vou citar por uma questão ética, né? Mas a gente já sabe quais são. E eu não gosto dessa valorização extrema dos poderes malignos. Até porque quando você olha para a cruz, a Bíblia diz que Jesus tendo despojado, né? Os principados, é claro que a gente não vai desprezar, né? As ações do maligno contra a igreja, contra o cristão, mas eu acredito que nós temos armas, né? Espirituais que têm muito mais poder do que ficar tentando esmiuçar uma estratégia maligna, que não, porque... Eu lembro que chegou um tempo no nosso ministério, a gente estava vivendo um crescimento e uma dessas pessoas todo dia tinha um sonho, todo dia tinha uma revelação, todo dia tinha... Eu falei, Jesus, que é isso? Eu falei, olha só, não venha mais me contar esses sonhos loucos, essas revelações loucas de que o diabo está todo dia trabalhando para tentar destruir, porque eu acredito que o diabo está na condição de derrotado. É claro que ele luta contra a igreja, ele luta contra o cristão, mas se a gente entender a posição dele e se a gente estiver firmado, né? Usando as armas espirituais necessárias nessa luta espiritual que ela não passa a ser... Eu acredito que não é uma luta ofensiva, né? A Bíblia diz que nós temos que resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. A gente não tem que ficar olhando aí o meu inimigo. Eu vou lá invadir agora o território dele e vou traçar uma estratégia. Eu não gosto desse nível de batalha. Só colocar algo... Somos empurrados a Deus por medo das artimãs de Satanás. Ele falou algo que, de repente, tem muito a ver com a maçã, né? O fato da pessoa... A culpa é sempre da maçã. Essa maçã é um pecado mesmo. Esse fato dele ter tido sonhos e sonhos e sonhos e vir colocando, vir colocando, na grande verdade, ele saiu de um mundo e está ogemado a ele. Ele precisa ser liberto para que ele não tenha mais essa conduta. E a mesma coisa é esse que viu da maçã. E eu posso pegar um barco daquele que é devotado lá e quebra aquilo tudo. Para mim não vai dar em nada. Porque o Redentor vive... Agora, eu quero que entenda o seguinte. Essas pessoas que saem deste mundo, eles vêm com propriedades, vêm com conhecimento. Eles sabem toda a situação. Agora, eles precisam entrar no conhecimento de Deus. Eles precisam vir para saber quem Deus é. Esse é o grande detalhe, pastor André. É que as pessoas, a batalha espiritual, ela é um fino mesmo. Ela é um fino entre Deus e o homem. Não tem a conversa. A batalha espiritual, nós precisamos... Conhecer o inimigo é importante. Mas mais importante ainda é conhecer o nosso Deus. A onisciência e a impotência do Senhor. Tem coisa que a gente não vai fazer por questão de respeito. Eu não vou sair chutando macumba, quebrando barco. Por questão de respeito à pessoa, não ao Deus dessa pessoa. Mais importante do que eu conhecer o diabo, é o diabo me conhecer. Acho que é mais importante ele saber quem eu sou em Cristo, do que eu saber quem ele é. E o diabo tem poder? Tem poder. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Então, ele tem poder para matar, ele tem poder para roubar, ele tem poder para destruir. O diabo pode dominar pessoas? Pode dominar pessoas. Pode fazer falsos sinais, falsas maravilhas? Pode fazer falsos sinais, pode fazer falsas maravilhas. Agora tem que entender uma coisa. Limite de poder. Não existe equiparação entre Deus e Satanás. E vou sempre deixar Satanás como Satanás e nunca como Lúcifer. Porque não existe esse nome na Bíblia. Não existe o nome Lúcifer na Bíblia. Lúcifer significa anjo de luz e ele não é anjo de luz. Ele é Satanás, que significa inimigo. Ele é o diabo, que é o opressor. Ele é o derrotado, seja o que for. Agora, entenda uma coisa. Batalha no céu. Satanás pega um terço das estrelas, um terço dos anjos, conduz essas pessoas e é lançado para fora do reino dos céus. E todo mundo consegue imaginar Deus lutando contra Satanás. Aquele vai, aquele vem. E Deus no final, ufa, ganhei. Querido, não foi assim, não. A batalha do céu, Deus sequer saiu do trono dele. Ele estava no trono dele, chamou Miguel e falou, Miguel, olha só, está sujo ali, vai limpar. Miguel, sozinho, expulsou Satanás e um terço dos anjos do céu. Só Miguel, sob a autoridade de Deus. A batalha do Armagedon, o dia do juízo final, a grande força do vale de Meguido, o bem contra o mal. Satanás diz a palavra de Deus em Tessalonicenses e Apocalipse, vai juntar ele, o falso profeta, a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, todos os seus demônios, principados, potestades e todos os homens o seu favor no vale de Meguido. E de repente, o Senhor virá dos ares com seus anjos e nós como testemunhas. E todo mundo imagina aquela batalha também medieval. E diz Tessalonicenses que o Senhor Jesus vencerá Satanás e toda a sua legião apenas com o sopro que sai da sua voz. Sabe o que é isso? Jesus despontando nos ares e dizendo assim, cheguei, acabou. Porque quando você fala, sai vento. Ele chegou no céu, quando ele disse, cheguei, acabou a batalha. É esse o limite de poder que tem Satanás e Jesus. Só que a gente, que nós temos que saber que merece um certo de preocupação, um certo de respeito, porque às vezes a gente está lutando com potestade e aí vem uma pomba gira e destrói nosso casamento. A gente precisa vigiar sim, mas a gente ao saber quem Deus é, meu querido, não existe comparação. E Jesus venceu o diabo com a palavra, né? É bom ver Mateus capítulo 4, bem nítido, né? O poder da palavra. Então o crente precisa conhecer a palavra, né? Tem um outro texto, né? João vai dizer, jovens, sois fortes, a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Ou seja, busque a palavra. A palavra é a espada do Espírito, né? Mais do que qualquer cuidado que alguém possa falar, olha, tem que ungir com óleo tal, tem isso, tem aquilo, fechar. Tem gente que fala em fechar corpo em igreja, né? E tal, e aí... A gente está falando desse ranço, né? É, são tantos ensinamentos e que na verdade, e que na verdade, o que te dá realmente vitória contra o inimigo é você ter nas mãos a espada do Espírito, o capacete da salvação, o escudo da fé, né? É bom dizer que o ministério de Jesus começou nesse confronto. Tudo começa ali. Quando ele vai para o deserto e ele é confrontado com Satanás. E com evidência, porque eu gosto muito daquela passagem na guerra, quando ele diz assim, e aí as pedras formam em pão e saciam sua fome. E Jesus olha para Satanás e Satanás, nem só de pão vira homem, mas toda palavra sai da boca de Deus. Eu entendo, dentro da batalha espiritual, que a última palavra, não tenha dúvida, vem do nosso Senhor. Eu acho que o que precisa, nós, vou dizer agora uma coisa muito importante, nós líderes, precisamos agora parar de dar ênfase àquilo que surgiu ontem. Hoje, nós temos exemplos caríssimos, acerca disso, pessoas que se converteram, saíram de um mundo pagão, estourou, estava pregando em tudo quanto é lugar, vendendo CD, caiu de novo e hoje é o escândalo do Evangelho. Por quê? É porque nós não damos o tempo da libertação, nós não preparamos. Você foi pastor de ontem para hoje, você precisou estudar, nós precisamos passar por um seminário, precisamos nos dedicar ao conhecimento, trabalhar toda uma estrutura para chegarmos um dia e dizer assim, somos pastores evangélicos. Eu tenho 48 anos, eu sou pastor desde 24 anos. Você conhece a pastora, viu, Malau Delino? Ela foi envolvida com bruxaria, hoje ela faz um trabalho muito bonito no Chile, uma bênção, mas ela realmente saiu desse meio, você tem que ver a dedicação dela, a palavra, ela vai pregar na tua igreja, ela vai pregar a palavra. Quando ela vai fazer alguma citação do passado, sabe, é sempre... Superficial, rápido, e sempre agradecendo o nome de Deus. Isso é libertação. tudo que nós estamos falando, na Bíblia tem muito isso, é um pouco até de mudança mesmo de perspectiva, de como você entende o que é essa batalha. Porque a gente pensa que é muito, temos que estudar porque o diabo vai entrar e ele quer invadir a igreja. E a gente vê até pedra, tu és Pedro, e sob essa pedra eu construí uma igreja. A palavra de Deus fala, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha que interessante, quando a gente fala isso, as pessoas têm a imagem errada na cabeça dela. Olha o que ele fala, as portas do inferno não prevalecerão. Não é o diabo que está atacando a igreja, a igreja está atacando o inferno. As portas do inferno não prevalecerão. Isso quer dizer que a gente está invadindo as portas do inferno e eles querem fechar, mas não vão se fechar porque a gente vai... Não é o contrário, não é o diabo que está invadindo a igreja. A igreja está invadindo o inferno. Pelo menos deveria ser. Deveria. Se a gente tiver a percepção certa, é essa. Nós só precisamos estar edificados, é isso que é o ponto fundamental. Na rocha, que é Cristo. Deixa eu amar o break, vamos entrar um pouco agora, propriamente, o que vocês acham que são as armas mais usadas por Satanás hoje? Qual faz parte do seu arsenal? Deixa eu deixar uma dica aqui, porque ele é conhecido por isso. Vamos falar um pouco sobre música. Como é que vocês entendem que a música hoje traz algum tipo de... de implicação espiritual para a gente, se muda a nossa percepção sobre a fé, sobre Deus, sobre as coisas. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Não tem nada, volta já, já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas, novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.